Espaço das cozinhas, cozinhas, dormitórios, home office, closets, tudo que você vai encontrar aqui da marca? Toda a skinner. Tá? Precisa de um banheiro, área de serviço, eles fazem pra você também. Essa semana, quanto de desconto no pagamento à vista? 30% de desconto. Pra você vir pra cá e fechar. Projeto de orçamento é? Sem compromisso. Exemplo de preço, menos granito e acessórios pra você aí, eletrodomésticos, tá? Essa é a cozinha? Tabaco. Dez de quanto? De R$290,00. Pagou à vista pra fechar negócio, 30% de desconto e quem tá assistindo ainda pode pedir um... Vem aqui. Prazinho? Pode vir aqui que a gente negocia. Tá legal? Duas ou três vezes, vem pra cá, eles vão te ajudar. Agora a cozinha Bali, R$10,280,00, à vista 30% de desconto, duas ou três vezes mesmo com desconto ou em dez vezes ele passou o preço aí, menos acessórios e o granito. Agora, tá vendo que você tem embuchador pra escolher? Olha, tem tudo isso e muito mais porque aqui a loja só tem produtos da... Toda a skinner. Avenida Rebouças, R$2.838,00 em Pinheiros e Avenida Ibirapuera, R$2.631,00 em Moema. Quer falar com eles? Orçamento sem compromisso. É só chamar 5042... R$3238. 5042... R$3238.00. Espaço das cozinhas.